Jornalista da TV Zimbo, condenado a 5 anos de prisão por estupro, recorre da decisão. O jornalista da TV Zimbo, David Diogo, de 53 anos de idade, foi nesta quinta-feira condenado a 5 anos de prisão pelo Tribunal do Benfica, em Luanda, por violar uma adolescente de 17 anos no dia 24 de junho de 2020, no distrito urbano do Cabo Ledo, no município da Kisama. Na audiência das alegações finais do passado dia 1 de fevereiro de 2023, o Ministério Público pediu a condenação do argüido, que foi pivô do jornal da noite da TV Zimbo. Na leitura da sentença desta quinta-feira, o juiz condenou o jornalista porque ficou provado a acusação de ter violado Domingas Caminha Francisco, que, na altura do violo, ela tinha 17 anos. O jornalista foi condenado a 5 anos de prisão, que, particularmente, achei uma pena muito básica, minha família. De verdade, 5 anos de prisão, por estupro. Epa, essa justiça aí está muito fraca, minha família. Mas, apesar da condenação de 5 anos, a pena do jornalista fica suspensa devido à interposição de um recurso feito pelo defensor do argüido, o advogado Sérgio Raimundo, que deixa o argüido em liberdade. Isso quer dizer que o jornalista que agora foi condenado irá guardar a decisão do recurso ao tribunal da relação nesta mesma condição, em liberdade. Então, minha família, eu não sei se posso aqui dizer que não, a justiça foi feita, o homem está preso, o violador. Epa, o homem está em liberdade, colocaram aí recursos, enfim. Epa, a condenação também é coxito. Mas, enfim, eu gostaria de ouvir a tua opinião. O que você achou, epa, desta condenação? E para quem não lembra deste caso aqui, eu vou tentar aqui recapitular um pouquinho este caso. O caso veio à tona em 2020, após a família da jovem ter divulgado um áudio nas redes sociais em que acusava o jornalista. No áudio, a jovem com agora 20 anos de idade contou que... Eu saí de casa, eu queria ir ver a Jurema, não avisei o papai nem a mamãe. Quando eu cheguei no Cabo Ledo, pedi para me deixarem passar, os tios me falaram, volta para casa. Então, o senhor do caminhão que me ajudou a chegar até lá, me falou, volta para casa. Depois, tem umas senhores que vendem peixe e queriam passar. Eles estavam para lhe deixar passar, então perguntei se não fosse com as tias. O senhor me falou, não tem que voltar para casa. Depois, apareceu o jornalista, mandou subir onde ele me chamar, me meteram dentro de uma cantina. Eu esperei, o senhor não estava a vir. Quando eu saí, não demorou um pouco, o senhor apareceu lá de onde eu estava com o carro dele. Me falou sobre, vamos para te fazer atravessar. No caminho, eles estavam conversando, eu não estava a entender nada. Depois, ele falou, para te fazer atravessar, tem sacrifício. Eu pensei, o sacrifício era de passar na água, passar no capim ou pagar, porque outras pessoas estavam a pagar para atravessar. Ele depois foi na praia, tiraram um peixe, não demorou, voltaram, esperou, escureceu um pouquinho, entrou num bairro, estacionou um carro, pediu na cantina para meter a música alta, entrou no carro, subiu os vidros, tirou o sobrinho dele e o policial do carro, subiu os vidros, meteu a música alta. Depois falou, agora esse é o sacrifício que você tem que fazer. Eu não aceitava bater o vidro, ninguém estava a ouvir, porque ele meteu a música alta. Depois, ele me falou o sacrifício que tem que fazer. Quando você chegar lá, você não tem que falar nada, porque eu sou figura pública, não pode sujar minha imagem. Depois, ele estava a me falar que eu sou maluca, coisa que eu estou a falar errado, ele não me fez nada. Ele falou para o estilo da polícia me levar em um hospital, porque eu estou maluca, eu não estou bem da cabeça. O que é que se passou dentro do carro? Dentro do carro, ele fez isso comigo, mas eu não queria. Te obrigou? Sim. Há quanto tempo você ficou no carro? É complicado, um jornalista que andava aí a relatar casos perigosos, casos de abuso, afinal ele também era um abusador. Quer dizer, se essa família não buscasse mesmo justiça a todo custo, E se a internet também não fizesse barulho, este caso podia ficar mesmo esquecido. Mas, esta família, mesmo sendo uma família humilde, lutaram para exigir a justiça. Eu quero aqui deixar uma mensagem a todas as meninas que foram abusadas por homens que são figuras públicas. Não se deixem levar pelo título de que não, aquele pai, aquele jornalista, aquele cantor, não se deixem levar por isso. Se você foi abusada, você foi tocada, sem o teu consentimento, é crime. Você deve lutar para exigir justiça. Pode levar ano, mas nunca pode desistir. Pois homens como este senhor aí, jornalista, tem boi nesse país. Acham que são os caras, acham que são os poderosos e abusam de muitas meninas. A menina só queria atravessar e o jornalista se ofereceu para ajudar. Afinal, ele viu que não. Essa jovem aí está sozinha, está distante da sua casa, então eu posso realizar aqui uma festa. Posso satisfazer aqui as minhas vontades diabólicas nela. E foi isso que ele fez, ok? Diga não ao abuso. Espero que este recurso dele seja recusado. Ele deve cumprir mesmo esses cinco anos que, particularmente, acho muito pouco, mas é o que o tribunal deu. Vamos respeitar. Ele deve cumprir mesmo esses cinco anos mesmo na cadeia. Para o tribunal mostrar, ou bem dizer, para a justiça angolana mostrar que cenas como essas não são aceitas na nossa sociedade. E a TV Zimbo não publicou este caso, por quê? Será porque o jornalista era a TV Zimbo? Devem também publicar essa matéria. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, comente e partilhe para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa a Angola e abençoa o que você está mexendo agora. Ficamos por aqui, família. A grandeza é a TV Zimbo. Legenda por Sônia Ruberti